Neste sábado aqui em Caicó nós vamos ganhar uma excelente casa de show É o bar e casa de eventos Mandacaru que vai inaugurar neste sábado aqui em Caicó E nós do Caicó em Foco, como vocês sabem, tudo que acontece de novo aqui na nossa cidade O Caicó em Foco está dentro Os melhores eventos e os melhores lugares com certeza também convidam o Caicó em Foco para mostrar e divulgar para você Eu vou dar uma geral já aqui para você que está com muita ansiedade de conhecer A turma está aqui preparando tudo Os últimos ajustes aí, tudo sendo preparado para que neste sábado você possa curtir essa grande inauguração em Caicó Nós vamos mostrar alguns detalhes para vocês A estrutura de ar-condicionado já está pronta Ventiladores, eu estou contando aqui pelo menos 6 ar-condicionados Ventiladores aqui e enfim Iluminação já está pronta aqui, iluminação que é da própria casa de show Fora a iluminação que ainda vai vir com as bandas A estrutura de banheiros, enfim, olha aqui Um bar enorme, olha o tamanho desse bar aqui Para você conferir que o bar é grande, dá para atender todo mundo com muito conforto E vamos dar um pulinho lá no banheiro feminino que já está quase finalizado Vamos lá, a estrutura de banheiros aqui nós vamos mostrar um pouquinho para vocês do banheiro feminino Estou entrando aqui porque ainda o evento não começou Olha aí, todos os detalhes sendo preparados O espelho vai ser colocado ainda até a hora do evento Enfim, aqui no Mandacaru realmente você vai ter muito conforto para curtir a sua festa E agora eu vou bater um papo aqui com meus amigos Hugo e Heitor Heitor e Hugo que sábado vão estar aqui com a responsabilidade de fazer a inauguração do Mandacaru Bar A gente está aqui numa espécie de spoiler para dar para a galera, né? Porque tem muita gente curiosa como é o espaço aqui Vocês já estão vendo tudo? Como é que está esse espaço aqui do Mandacaru? Rapaz, Caicó precisava de um espaço como esse Gente, vocês tem que virem prestigiar Uma nova casa de show em Caicó que vem para revolucionar o mercado da música Uma boa para a gente, os cantores de Caicó e de outras regiões Que aqui será uma porta para todos Caicó precisava disso Muito top de verdade mesmo Um ambiente amplo, grande, sonoridade top Então o canto é aqui sábado, viu? E você é o nosso convidado E aí Hugo, sábado com certeza aquele repertório atualizado, né Diego Heitor? O repertório está mais do que bala para todo mundo vir curtir A abertura do Mandacaru O espaço, como Heitor falou, que estava faltando em Caicó Então a galera, vocês sentiam falta de um espaço como esse Quando vocês verem, vocês vão dizer Não, agora Caicó realmente está suprido De um espaço que vai suportar toda a juventude Toda a mocidade E toda a galera aqui em Caicó Que gosta de curtir música ao vivo Esse momento que nós estamos voltando aí, né? Depois que a pandemia deu uma melhorada E aqui, o que é que vocês já viram ali do palco O ambiente, assim, o espaço vai dar para a juventude E todo mundo dançar forró? Rapaz, é um espaço amplo Cabe bastante gente Sonoridade, acústica, top também Climatizado, pô Isso aqui, isso é vida Ambientezinho climatizado Cerveja gelada E mulher bonita para a gente namorar Pessoal, é grande aqui Não vão achando que é pequeno, não é grande Rosman está vendo, né Rosman? Vamos mostrar tudo aqui para vocês que estão assistindo Caicó em Foco Vocês que sempre acompanham aqui as novidades em Caicó no nosso canal E para já entrar no clima Porque sábado, inclusive, eu vou estar aqui junto com os meninos, com o Juliano Montes Fazendo aqui a locução também do evento E vai ser como aqui sábado Um trechinho aí, vamos lá Sou biriteiro, pegador Nasci para farrear Hoje eu vou curtir a noite Vou beber, vou namorar Sábado aqui, é um encontro aqui É sábado Mandacaru nos espera, viu? Chama Caicó Aqui é a parte do palco Onde estarão se apresentando o Gator E também o Juliano Montes Neste sábado Aqui no Mandacaru Bar Você não pode perder esse grande evento Vou mostrar aqui uma geral mais uma vez para vocês Verem aí o tamanho e o espaço Que com certeza será a ponte Garantido aqui na cidade de Caicó Salve, salve turminha de Caicó No meu pedacinho do céu Juliano Montes aqui falando E essa felicidade toda, por quê? Por quê? Porque sábado nós temos um encontro mais que marcado, gente Aí no Mandacaru Essa casa maravilhosa Inauguração do Mandacaru Caicó, gente Vai ser bom demais Você é nosso convidado E vai ser mais ou menos assim, ó Se me mandam, tá aí Eu respondo Tô assim Quem que cê tá fazendo Chega mais, Caicó E vai ser mais ou menos assim, ó 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 E vai ser mais ou menos assim, ó